Algumas experiências são inesquecíveis. Poucos eventos podem ser mais absolutamente fantásticos do que assistir ao vivo a dança da Aurora Boreal. Poucos lugares conseguem reunir tanta diversidade natural única como a Islândia. Eu quero lhe convidar, neste Réveillon, a vivenciar conosco uma Red Wolf Experience congelante. Junte-se a nós na Caça à Aurora Boreal, num dos locais mais incríveis do nosso planeta por nove dias. Em pleno inverno, vamos dar a volta na ilha da Islândia num 4x4, descobrindo os lugares e sensações que eu tenho certeza que você jamais vai esquecer. Por minhas viagens pelo mundo, vivi inúmeras experiências, mas poucas tão incríveis quanto ver o céu se iluminar e colorir em plena noite. Não perca essa oportunidade e embarque conosco em uma jornada de mais de mil quilômetros pela terra do fogo e do gelo.